Toda honra e toda glória Me fizeram entender Que existe um nome acima de tudo Uma força sem explicação Que entra em tua um coração Que rege todo o universo Em que poder tem esse Deus? Um cumprido que prometeu Aonde ninguém tava nada Escreve uma história E ninguém escreveu Esse é o meu Deus Conhece o meu andar Meu levantar Isso que é Deus Adore este Deus Exalte este Deus Tome este nome Ele tem poder Aleluia Deus que cuida Poderoso Deus Adore este Deus Exalte este Deus Come este nome Ele tem poder Aleluia Deus que cuida Poderoso Deus Na mão Vai forte Bora Que poder tem este Deus Que poder tem este Deus O cumpriu que prometeu O cumpriu que prometeu Aonde ninguém tava nada Escreve uma história Que ninguém escreveu Esse é o meu Deus Esse é o meu Deus Conhece o meu deitar O cumpriu que prometeu O cumpriu que prometeu O cumpriu que prometeu O cumpriu que prometeu Aleluia 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 Deus que cuida Poderoso Deus Aleluia Deus que cuida Poderoso Deus Boa noite, gente!